Aí pessoal, região montanhosa, muita montanha, serra, tudo verdinho Tudo, tudo bem, bem verde Riacho do Moreira Posto Petrobras aqui do lado esquerdo Limites, Umirim e Itapajé Chovendo por aqui, então tá tudo verde, tudo Tudo maravilhoso E aí Tchau 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 Quatro caminhões, um colado no outro Pra você ultrapassar Tchau 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 Vamos lá. Isso aí. Daqui a pouco estamos chegando em Itapajé. Valeu, um abraço.